Ele parava um pouquinho assim... Foi Valdeir Santos e o menino do Ceará filmou dez meninos. Depois da carreira. Vamos lá, queramos, senhor. Boa noite, quando eu cheguei à frente, quando eu cheguei à frente. Ainda está no quadro de quilometra. Pois vem aqui. Pois vem aqui. Pois vem aqui. Pois vem aqui. Eita! Pessoal, mudaram a entrada aqui do curral, onde fica o Boi Salgadinho. Não. Deixaram mais largo e virado para o outro lado, né? Tinha feito até aqui para as nuvens, né? Porque as nuvens elas voltam. Elas querem voltar para lá. Não, mas eles botaram a fita da outra vez? Não, mas ele vai para vir para frente de todo jeito, hein? Tem gente que...